O que é o Benji Ended The Henry Secrets? É... Benji Ended The Henry Secrets Eu estou trazendo aqui já o Benji Ended The Henry Secrets Vocês lembram do vídeo anterior que eu joguei o Benji Ended The Stairs E veja lá o vídeo anterior que eu até fiz lá Em que eu me assustei pra caramba daquele jogo Vocês não tem noção Eu não sei se o Corey fez o vídeo ou se não fez Corey, essa é pra você, rapaz Então... Vamos ver como é que está esse jogo aí Capítulo 1 Voltar ao estúdio Ok Comecei já Ok Isso não é tão ruim O jogo deve estar... Um problema de qualidade, mas é assim Tá até aqui... A imagem do Benji maldito Benji do caramba Ah tá... Abriu... E... O que vai ter? O lugar... Isso é um estúdio do caramba Ixi... E com as imagens do Benji aqui Tá esse Benji aqui De guarda E tem o outro ali... É... Atrás no... Do... Do sofá Maldito Tá até a estátua ali É... Até que esse jogo não é tão ruim assim não Mas tudo bem Tem alguma coisa aqui? Ah... Não dá pra passar... Tá bom... Eu vou lá subir onde é que isso vai dar... Ixi... Esse é o lugar... Cantinho... Cantinho é o nome disso... Sopa de bacon? Sopa de bacon? Como assim? Eu comi... Eu comi... Comi outra... Melhor eu não comia mais não... Porque eu... Eu tô satisfeito... Tô mais que satisfeito... Esse é o lugar? Não... Cê tá brincando... Cê tá brincando que eu... Que eu vou descer ali... Tá brincando... Dane-se... Eu não quero nem se descer ali... Dane-se... Não tô nem aí pra nada... Eu não quero me sujar tanto de Tinta não... Ah... Que isso... E aqui? Qual é seu lugar? Não... Ah... Aqui não tem nome... Só os que tem ali... Mas... Mas aqui não tem... Então eu vou ter que voltar... Vou ter que voltar... Vou ter que voltar... Máquina de Tinta... Ixi... Não vai aí... Só que ali... Máquina de Tinta... Eita... Oxi... Eu fui lá... Ah... Dá pra empurrar as cadeiras... Mas não dá pra pegar... Só dá pra empurrar elas... De jeito... Pra deixar elas cair... Acho melhor eu subir ali mesmo... Eita... Eu me travei aqui... Por causa da cadeira maldita... Estúdio de animação... Quem me matou... Eu sei lá quem... Quem te matou... Ou foi... Ou foi o Band... Ou foi... Qualquer pessoa que veio aqui pra te matar... Ou... Ah... Não dá pra nem passar ali... Ali tem... Tem... Uma privada ali... Com o Band ali... Preso ali na... No banheiro... Nossa... Tudo isso de uma vez... Aí que eu vou ficar com dor de barriga... Ah... Então era isso que eu tenho que entrar... Ah... E olha lá... Máquina de Tinta... Ah... Seu filha da mãe... Tá bom... Agora eu vou ter que voltar... Escureceu tudo... Que que é isso? Nossa... Quem... Quem pregou ali? Quem bloqueou? Ah... Desse jeito não dá pra ver... Olha lá... Desse jeito não dá pra eu ver... Acho que eu vou ter que voltar mesmo assim... Isso... Não aconteceu... Ixi... Eu caí aqui... Eu não sei o que que tá acontecendo aqui... Ó... Um dos objetos sumido... E agora sim... Eu consegui entrar... Aqui tá... Tá... Tá bloqueado... Henry... Ah... Amarrei... É um machado... Nossa... Eu falei... Nossa... Eu... Eu quase falei marreta... Mas... Mas isso aqui é um machado... Eu já tô com o machado... Ninguém pode me... Ninguém pode me matar... Eu já tô... Eu já tô... Eu tô armado já... Será que é o elevador? Ah... O elevador sim... Eu... Onde... Ele vai me levar... Eu... Eu... Capítulo 2... Em breve... Eu não entendi... Isso aqui foi nada... Então... Acho que eu vou parar por aqui... Se gostaram... Deixa aquele like... Se inscreva... Ativa o sino pra mandar as notificações... Siga nas redes sociais aparecendo na descrição e... O jogo era tão curto... Que eu nem esperava... Era isso... Era isso o jogo... Era isso... Era isso o jogo... Poxa vida... Então... Falou, falou, falou...